Este livro mostra como se adaptar e competir no mercado saturado. Jack Trow renovou suas estratégias de posicionamento, fornecendo um arsenal de técnicas de marketing redesenhadas para o momento da modernidade. Com o livro Reposicionamento, o leitor poderá atingir três elementos do setor empresarial, concorrência, mudança e crise. Título Reposicionamento. Autor Jack Trow. Editora M Books. 208 páginas. 2011.